Existem várias formas de se investir pra viver da renda dos teus investimentos. Mas uma coisa eu te garanto, investir em ações de dividendos, ações que distribuem muitos dividendos, não é o melhor caminho. Eu sei que vai ter gente me apedrejando aqui, mas tá tudo bem. Eu quero te mostrar o melhor caminho a seguir. Um caminho que vai fazer você atingir esse nível, esse estágio, mais rápido. Fazendo com que você tenha maior rentabilidade nesse processo e maior segurança ao investir. Pra que você consiga formar um patrimônio que vai ser menor do que você espera, inclusive atingir a sua independência financeira mais rápido, porque você tem uma rentabilidade maior e previsível. Quer conhecer que estratégia é essa? Então assiste esse vídeo até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu explico estratégias e táticas que você vai precisar pra também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, investidor ou investidora sempre em alta? Uma pessoa comum que investe na Bolsa e lucra tanto durante as altas quanto durante as quedas. Sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, sem acompanhar notícias, nem ficar olhando pra um gráfico, ver se o gráfico vai dar uma pirueta e dizer pra onde é que vai a Bolsa. Nada disso. Meu nome é Vinícius Marinho, se você não me conhece ainda, muito prazer. E o tema do episódio de hoje é Como investir pra viver de renda mais rápido? Poxa, essas alternativas, essas formas, por exemplo, investir em ações e dividendos, isso funciona? Funciona. Eu não tô dizendo que não funciona, tá? Até porque eu sei que com essa afirmação aqui, muita gente vai querer me apedrejar. Funciona. Tem gente que já ficou bilionário assim. Só que poderia ter chegado lá muito antes, muito mais rápido. Tem maneiras mais eficientes. E eu vou te mostrar aqui com base em dados. Não em opinião. Porque opinião não vale absolutamente nada, tá? Mas em primeiro lugar, o que eu preciso te explicar? Pra gente alinhar conhecimento aqui. O que que significa viver de renda? O que que significa? Viver de renda, basicamente, é um estágio. Quando você vive de renda, é um estágio que você consegue ter o teu custo de vida bancado pelo rendimento dos teus investimentos, tá? Basicamente, em linhas gerais, é isso. Então, com o passar do tempo, você vai acumulando, vai formando um patrimônio. Chega um certo momento em que esse patrimônio, tendo uma certa rentabilidade, vai gerar uma rentabilidade que encaixa exatamente no que você precisa pra bancar o teu custo de vida. E aí você, nesse estágio, você não precisa mais trabalhar pra se sustentar. Você consegue não trabalhar e ter o seu custo de vida pago. Pago pelo quê? Pelo patrimônio que você formou com o passar do tempo, com o passar dos anos de investimento, tá? Isso significa viver de renda. Então, a gente tem clareza aqui de duas fases. Duas fases de todo investidor que quer chegar nesse estágio. Algumas pessoas não querem, tá tudo bem. Mas todo investidor que quer chegar nesse estágio, ele passa pela fase de acúmulo e pela fase de uso fruto. O que que significa isso? Fase de acúmulo do investidor, basicamente, é ele acumula dinheiro com o passar do tempo, ele investe um certo valor mensalmente, ele investe um certo valor periodicamente e ele tá acumulando esse patrimônio até chegar no momento em que ele vai formar um patrimônio grande o suficiente que ele consiga viver do rendimento dos seus investimentos, certo? Basicamente é isso. Qual é esse estágio onde ele consegue viver do rendimento dos seus investimentos? É a fase de uso fruto, onde ele vai usufruir toda a renda que vem agora desses investimentos, desse patrimônio que ele formou, certo? Então, é muito semelhante a fase do trabalho, digamos assim, e a fase da aposentadoria. Só que nessa fase do trabalho, investindo, esse é um ponto interessante. Na fase do trabalho, a gente não trabalha. A gente vai lá, seleciona os investimentos, faz o que tem que fazer, vai lá e dedica uma hora por mês, no máximo, para os investimentos, no máximo, mais que isso, tá perdendo tempo. E o dinheiro trabalha por nós. Então, não é uma fase de trabalho e aposentadoria. Na verdade, a gente aprende a formar um mecanismo, esse mecanismo gera mais dinheiro para a gente, e depois que esse mecanismo gera mais dinheiro para a gente, a gente usufrui desse trabalho que foi feito pelo nosso dinheiro. Claro, fruto do nosso conhecimento, das nossas decisões, tá? Então, pré-requisito número um, não vai ser da noite para o dia. Você tem que entender isso. Eu não quero te dizer assim, poxa, o que significa? Como investir para viver de renda mais rápido? Não estou dizendo que vai ser rápido. Cada um tem um determinado objetivo. Cada um vai lá e faz sobrar uma certa quantidade de dinheiro no fim do mês. Então, cada um tem uma trajetória. Não vai ser do dia para a noite, mas eu quero te mostrar aqui o caminho mais rápido para você conseguir fazer isso, tá bom? E aí, essa renda, essa renda, você vai viver o rendimento dos seus investimentos. Você vai viver de renda. Essa renda, ela pode vir por dois caminhos, tá? Ela pode vir por ganho de capital ou ganho de renda. Meu Deus, a gente está falando aí outra língua que não é o português. Vamos lá, deixa eu traduzir isso aqui para ti. O que significa um ganho de renda? Um ganho de renda, por exemplo, é o seguinte. Se você for lá investir em ações, digamos que você comprou ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa que é, sim, extremamente lucrativa, tá? E aí, esse banco gera lucro mês após mês, ano após ano. Pelo menos esse é o histórico que o Banco do Brasil tem, o histórico de lucros constantes, tá? E aí, parte desse lucro, ele distribui para quem? Para os acionistas. Quem são os acionistas? São os donos das empresas, dessa empresa, perdão. Então, se você vai lá e compra uma ação do Banco do Brasil, você é mais um acionista, mais um dono, mais um sócio dessa empresa chamada Banco do Brasil. E como você é mais um dono, a empresa é sua. Então, uma parte do lucro, você faz jus a receber. Essa parte do lucro é uma renda. Nesse caso, essa renda, geralmente, vai ser distribuída por meio de dividendos. E é por isso que tem uma fama muito grande, né? Poxa, como que eu faço para viver de renda? Investe em ações de dividendos, em ações que pagam muitos dividendos. Por quê? Porque aí, periodicamente, pinga o dinheiro na conta, na tua conta, na corretora, por onde você investe nessa ação. E aí, quanto mais dinheiro você investe lá, mais dividendo vai vindo e você vai acumulando e isso vai aumentando. Poxa, esse é um caminho, é o caminho mais conhecido. É a renda vinda do ganho de renda. Mas também tem uma outra maneira que, na minha visão, segundo os dados que eu vou te mostrar hoje, é muito mais eficiente que é por meio do ganho de capital. O que é o ganho de capital? Vamos voltar para o exemplo das ações do Banco do Brasil, tá? Digamos que você vá lá e comprou ações do Banco do Brasil a 15 reais, lá em 2016, 2017, por exemplo. Deixa eu ver quanto que está a ação do Banco do Brasil hoje. Foi lá e comprou a ação por 15 reais. Se aí passou um tempo, hoje está 27,86 nesse exato momento. Passou um certo período de tempo, digamos que ela chegou a 30 reais. E aí você quer simplesmente vender essa ação. Se você comprou a 15 e vendeu a 30, você teve um ganho de capital de 15 reais por ação. Então, se você tinha 100 ações, por exemplo, você ganhou 1.500 reais. Se você tinha 1.000 ações, você ganhou 15.000 reais e assim por diante. Então, você pode ter um rendimento vindo dessas duas frentes, tá? Ganho de renda e ganho de capital, certo? Poxa, não posso ter as duas? Posso. Só que aquelas ações que elas têm um ganho de renda maior, elas têm um ganho de capital menor. E aquelas ações que têm um ganho de capital maior, geralmente têm um ganho de renda menor. Então, eu preciso escolher para que lado eu vou. Eu preciso escolher qual tipo de ação eu vou privilegiar. Onde que eu quero colocar o meu foco? E a gente vai conversar sobre isso mais para frente, tá? Só preciso que você entenda isso. Primeira coisa, o que é viver de renda? Você acumular um patrimônio que tenha um tamanho específico, que ele rendendo uma certa rentabilidade, que você conquista os seus investimentos, vai gerar um rendimento que vai bancar o teu custo de vida, o teu padrão de vida, certo? E esse rendimento pode vir por meio do ganho de capital ou do ganho de renda. E, na prática, existem quatro formas, quatro formas mais conhecidas de se investir para conseguir viver de renda um dia. E eu vou te apresentar essas quatro formas mais conhecidas. Vou te explicar por que é que eu não considero essas as melhores, porque não adianta nada eu te dizer o que fazer, se eu não te disser o que não fazer, porque aí se eu te digo para fazer uma coisa, ó, isso aqui eu considero mais interessante. Não vou te dizer para fazer, eu vou te explicar o cenário e você vai decidir. Mas, ó, se eu te disser isso aqui é mais interessante, e aí você encontrar outra maneira em um outro lugar, em um outro vídeo, e eu não te expliquei que isso aqui não é mais eficiente o porquê, você vai ficar em dúvida, vai ficar perdido. Eu estou aqui para trazer clareza para você, não para gerar mais confusão na tua cabeça. Eu já sei que tem confusão demais na tua cabeça. Não quero gerar mais. Eu quero te dar clareza. Por isso eu vou te mostrar, assim, essas são as vias, esses são os caminhos, e eu considero esse melhor por XYZ, e esses aqui piores por isso, por isso, por isso e por aquilo. Tá? Se você quer entender por completo, não quer só uma diquinha rasa, superficial, vem comigo. Seguinte, primeira forma, a forma mais conservadora que as pessoas usam para investir com o foco em viver de renda um dia, é investindo em renda fixa, não é nem em renda variável, não é nem na Bolsa de Valores, é investindo em títulos públicos que pagam juros semestrais. Deixa eu te explicar o que é isso, ó. O que é um título público? O que é um investimento no tesouro direto que a gente pode ouvir falar por aí? Seguinte, o título público, nada mais é... O que é um investimento de renda fixa em geral? Investimento conservador. Por exemplo, eu investi na poupança, eu investi no CDB, LCI, LCA, eu investi em qualquer investimento de renda fixa. Títulos públicos, debênture, CRI, CRA, esse monte de investimento, nada mais é que um empréstimo que eu faço para alguém. Então, por exemplo, quando eu invisto em CDB, por exemplo, quando eu invisto em LCI, em LCA, o que eu estou fazendo lá no banco? Eu estou emprestando dinheiro para o banco. E o banco vai pegar esse dinheiro e vai fazer o que ele quiser, vai pegar, vai emprestar para outras pessoas. Enfim, eu estou emprestando dinheiro para o banco e ele vai me pagar uma certa taxa de rentabilidade. Quando eu invisto em um título público, eu estou emprestando dinheiro para o governo. E aí o governo, ele vai, ele pegou um empréstimo comigo, ele tem que me pagar uma taxa de rentabilidade. Se eu vou lá no banco pegar um empréstimo no banco, eu tenho que pagar uma taxa de juros. O governo tem que me pagar também uma taxa de juros, que é a taxa de rentabilidade. E o investimento em títulos públicos, nada mais é do que um empréstimo que a gente faz para o governo. Sendo assim, existem várias maneiras, vários títulos disponíveis para a gente investir. Eu vou te mostrar aqui agora, na tela do meu computador, quais são esses tipos. Olha só, estou aqui dentro do site do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, que é do Tesouro Nacional. Tesouro Direto é um programa do governo que possibilita a nós, pessoas físicas, investirmos em títulos públicos. Na prática, emprestarmos dinheiro para o governo federal. E aí existe uma certa relação de títulos. E tem alguns que pagam juros semestrais e outros que não pagam. Algumas pessoas, elas investem nesses tipos de títulos aqui, que pagam juros semestrais, com o objetivo de acumular patrimônio para conseguir viver de renda. Qual é o grande problema disso? Como que isso funciona? Basicamente, a cada seis meses, esse tipo de título aqui, ele dá para o investidor o quê? O rendimento que ele teve naquele semestre. E semestralmente, ele faz isso. Ele vai pagando a cada seis meses. E algumas pessoas têm a visão do quê? Poxa, vou pegar esse valor semestral, divido em seis meses, e vou consumir algum passar do tempo quando chegar a minha fase de usufruto, quando eu for efetivamente viver de renda. Qual é o problema? Tem vários problemas aqui, mas o maior problema de todos, a rentabilidade desse título aqui é muito baixa. É muito baixa. Se eu for olhar aqui, eu vou ter uma rentabilidade da inflação, esse IPCA significa inflação, então eu estou protegido de todos os aumentos dos preços, de tudo que a gente consome no dia a dia, mas eu vou ter uma rentabilidade, no fim das contas, de o quê? 13,5%, 4%, 4,2% se eu for investir agora. Num patamar máximo assim, se a gente for pensar assim, no auge da crise de 2016 ali, esse rendimento aqui, ele estava na casa dos 7%. Então também não é um rendimento que vai mudar a minha vida. Eu posso ter rendimentos maiores. Então, aqui eu não considero a melhor alternativa. Por quê? Por um caso muito simples, por uma questão de rentabilidade mesmo. A rentabilidade vai ser baixa. Mas essa é uma maneira muito procurada das pessoas que querem investir de uma forma mais conservadora. Só que, pensa comigo, como que eu consigo atingir esse estágio de rendimento dos meus investimentos? Quando eu acumulo um patrimônio que rendendo um certo percentual vai fazer com que eu consiga bancar meu padrão de vida. Quanto menor for o meu rendimento, maior é o patrimônio que eu preciso ter. Concorda comigo? Imagina o seguinte, eu preciso de um valor específico para eu me bancar, para eu me sustentar. E aí, eu tenho uma rentabilidade de 4% ao ano com meus investimentos. Poxa, eu vou precisar de um patrimônio desse tamanho que rendendo 4% ao ano vai gerar a renda que eu preciso. Agora, e se eu tenho uma rentabilidade de 12% ao ano? 12, 3 vezes mais que 4. Então, eu preciso de um patrimônio 3 vezes menor porque ele vai render uma taxa 3 vezes maior para eu conseguir viver do rendimento dos meus investimentos. Então, por isso que é importante, eu preciso olhar para a rentabilidade. Se eu optar por me entregar uma alternativa que me paga 4% ao ano de rentabilidade, aí o que está acontecendo? Eu vou precisar de um patrimônio 3 vezes maior do que se eu conquistasse uma rentabilidade de 12% ao ano, por exemplo. Então, olha só o cenário de hoje de quanta gente está na poupança ganhando 1,4% ao ano só e rendendo menos que a inflação. É um cenário de caos e tem mais de um trilhão de reais lá. E por isso que a gente precisa ter um conhecimento maior que o superficial para a gente conseguir entender essas coisas. Quem está na poupança até hoje só está evoluindo, não está evoluindo, só está empobrecendo. Mesmo investindo, está empobrecendo, não está enriquecendo. Entende? Então, isso é muito importante destacar. Primeira maneira, tá? Título público com pagamento de juros semestral. A rentabilidade é muito baixa. Além disso, investir nesse tipo de título diminui o teu potencial de rentabilidade no longo prazo. Por que é que isso acontece? Porque semestralmente você vai ter que estar pagando imposto de renda sobre esse rendimento que pinga na sua conta. E aí você está sempre pagando imposto, sendo que se você investisse com um foco maior de tempo, sei lá, não sei quantos anos você vai demorar para chegar nesse estágio, se vai ser 5, 10, 20, 30 anos, não sei. Cada um tem um estágio, tem dinheiro para investir hoje ou não, consegue aportar uma certa quantidade, tem uma expectativa de renda para o futuro. E aí tudo isso vai variar, vai depender. Mas o que acontece? Se você focar em investir nesse tipo de título de cara, logo no início, você vai estar a cada 6 meses pagando esse imposto de renda que poderia pagar daqui 5, 10, 15, 20 anos. E durante todo esse período de tempo, ele poderia estar rentabilizando para você e gerando mais dinheiro. Só que você já está pagando porque decidiu investir nesse tipo de título. Então aqui a gente já descarta. Primeira forma, fora. Por quê? Rentabilidade. Basicamente é isso. Muito baixa a rentabilidade. Segunda forma, que é a mais conhecida, é investir com base em ações de dividendos. O que são ações de dividendos? Já dei uma palinha aqui mais cedo. Basicamente é, qual é a lógica? Vou pegar, vou comprar ações, vou me tornar sócio de empresas, ou seja, vou comprar ações para me tornar sócio de empresas que tenham altos lucros e distribuam parte desses lucros para os seus donos, para os seus acionistas. Então eu vou ser dono dessas empresas, mais um dono dessas empresas, vou receber esse dividendo, esse lucro, essa parte do lucro da empresa, vou pegar isso, vou comprar mais ações e vou aumentando o meu percentual em que eu sou dono da empresa. Vou aumentando a minha participação na empresa. Assim eu vou recebendo cada vez mais dividendos. Essa é uma forma que funciona? É. Tem gente que já construiu patrimônio bilionário assim. É fato. É verdade. Só que eu preciso investir muito mais, eu preciso investir por muito mais tempo se eu for investindo assim. Por quê? Se eu for investir assim. Por quê? Vou te mostrar agora na tela do meu computador. Vamos lá. Porque eu odeio opinião, tá gente? Eu gosto de dado. Dado fala a verdade. Opinião é só conversa fiada. Então vamos lá. O que acontece? O que você está enxergando aqui na minha tela? Um gráfico. Vinícius, eu preciso saber sobre gráficos para investir na bolsa? Não. Você não precisa nem olhar para isso aqui para investir, para conseguir lucrar nas altas e nas quedas, para conseguir estar sempre em alta. Fica tranquilo. Por que você está me mostrando um gráfico então, Vinícius? Porque eu quero te provar o que eu vou falar, tá? Não quero só te falar, eu quero te mostrar para que fique nítido para você, tá bom? Então o que acontece? Olha só. Essas empresas que distribuem muitos dividendos, por que elas distribuem muitos dividendos? Porque elas não têm nada melhor para fazer com o dinheiro. Porque elas lucram. E as gerais é isso. Se elas conseguissem pegar esse dinheiro, investir na própria empresa e gerar mais lucro, elas fariam isso. Só que elas não conseguem fazer isso. E quais são as empresas que não conseguem fazer isso? São aquelas empresas que já são grandes demais. Elas já são, geralmente, as líderes do seu mercado. Elas já dominam a maior parcela do seu setor. E isso parece ser algo bom, uma notícia boa. Só que elas não têm mais potencial de crescimento. Não têm mais tanto potencial quanto elas tinham antes, quando eram empresas pequenas. Por isso que as empresas, geralmente as empresas que distribuem mais dividendos são empresas grandes, que não têm mais muito potencial de crescimento. As empresas pequenas, elas focam em pegar o lucro que elas tiveram, reinvestir no próprio negócio para expandir a empresa. Expandindo a empresa, ela consegue expandir o lucro. Expandindo o lucro, ela vale mais. E, basicamente, os preços das ações sobem. Porque o preço de uma ação sempre vai atrás do lucro da empresa que está por trás da ação. Se a empresa já é grande demais, ela não consegue aumentar muito o seu lucro, o preço da ação não vai subir muito. Agora, uma empresa pequena que não distribui muitos dividendos, ela pega o lucro, investe no próprio negócio para conseguir alavancar ainda mais e se ela consegue aumentar o lucro, o preço da ação sobe muito mais. Poxa, será que isso faz sentido mesmo, Vinícius? Na teoria faz sentido. A empresa é grande, não tem mais tanto potencial de crescimento. Se não cresce muito, não passa a lucrar muito mais, mas o preço da ação não vai subir muito. Beleza, faz sentido. Ó, o que eu estou demonstrando aqui? Na prática, tá? Não é só conversa fiada. Nessa linha azul, você consegue ver o índice Ibovespa. O que é esse tal de índice Ibovespa? O índice Ibovespa, ele serve como termômetro das ações brasileiras. Na prática, nessa linha azul, a gente consegue ver o que está acontecendo com as ações das empresas brasileiras. mais especificamente, com as ações das maiores empresas brasileiras que têm ações na Bolsa. Não são todas as empresas que têm ações na Bolsa. Mas dentro desse índice aqui, estão mais ou menos 60 ações das maiores empresas que têm capital aberto na Bolsa. Ou seja, que têm ações na Bolsa. Tá? Então, essa linha aqui representa o que acontece com o passar do tempo entre 2009 e 2021. O que está acontecendo na média com os preços das ações das maiores empresas do Brasil que têm ações na Bolsa. Tá? Isso que a gente consegue ver. Quando essa linha vai para baixo, é como se fosse o termômetro diminuindo a temperatura. Quer dizer que os preços das ações estão caindo. Quando essa linha vai para cima, significa que os preços dessas ações estão subindo. E aí, o quanto sobe ou o quanto cai é basicamente qual é a valorização ou desvalorização dessas ações. Nessa linha laranja, a gente consegue ver o índice de small caps. O que é isso? O índice de small caps. É o... Small caps são empresas que têm uma capitalização de mercado pequena. Que bicho é esse capitalização de mercado? Que têm um valor de mercado pequeno. Que são empresas pequenas. Então, ao mesmo tempo, ao passo que essa linha azul, reflete o que está acontecendo com o preço das maiores, das ações das maiores empresas da bolsa, essa linha laranja pega as menores e mostra o que acontece com o preço com o passar do tempo das ações das menores empresas da bolsa. Dentro dessas aqui, muitas distribuem dividendos. Dentro dessas aqui, pouquíssimas distribuem dividendos. Por quê? Essas são empresas grandes, não tem mais muito o que fazer com lucro. pegam e distribuem para o acionista, não tem mais muito onde investir para expandir a empresa. E essas aqui investem no próprio negócio, crescem o negócio, lucram mais e por isso elas valem mais. E aí os investidores vão lá comprar mais ações, isso faz o preço das ações subir. O que a gente consegue ver? Por que eu estou pegando esse dado desde 2009? porque é desde quando a gente tem histórico desse índice de small caps das empresas pequenas. Quando a gente compara aqui no início, a gente olha aqui, vamos ver qual é a rentabilidade de um perfil de ação e de outro. E a gente compara o que aconteceu entre 2009, 2008 até, um pouquinho de fim de 2008 e 2009, até os dias atuais em 2021, a gente consegue ver que as ações das empresas maiores subiram 212%, tá? Subiram 212%, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Aqui, ó, subiram 212%, enquanto as ações das empresas menores nesse mesmo período de tempo, olha o quanto subiram, 457%. Então, teve uma alta de mais que o dobro. Por quê? Simplesmente por causa disso que eu estou te explicando. O que eu estou te explicando? Que basicamente as empresas maiores, aquelas que distribuem muitos dividendos, se valorizam muito menos. Por que se valorizam muito menos? Porque são empresas grandes demais, não tem mais muito potencial de crescimento. Então, se eu invisto só nesse tipo de ação aqui, empresas grandes, e não nesse tipo de ação aqui, empresas pequenas, eu tenho um baita de um custo de oportunidade. O que é um custo de oportunidade? Eu realmente, eu tenho um baita custo de oportunidade. E o que é um custo de oportunidade? Nada mais é do que eu deixar de ganhar algo por alguma coisa que eu não fiz. Então, por exemplo, se eu deixo de investir nesse tipo de ação aqui, eu estou deixando de ter muito lucro no longo prazo. Certo? Então, isso é um custo de oportunidade. É o que eu perco por não fazer alguma coisa. Se eu foco só nesse tipo de ação, a minha rentabilidade não tem jeito, vai ser mais baixa. Mas eu não queria só ter falar isso, eu queria ter mostrar, porque, sem dúvidas, olhando isso daqui, fica nítido que as ações de empresas menores, pelas empresas conseguirem crescer, lucrar mais, o preço das ações sobem muito mais, mais que o dobro no longo prazo. Além disso, aí você pode estar pensando agora, tá, mas Vinícius, essas empresas maiores, elas não se valorizam tanto, mas tem mais o dividendo que elas pagam, que as outras não pagam muito, pagam bem menos. Tá bom, só que esse rendimento com os dividendos, na média, na maioria das empresas que distribuem, é 3% ao ano, é 4% ao ano, é 5% ao ano chorado. Algumas exceções pagam 7, 8, mas são raríssimas exceções. Entende? Então, esse ganha mais que você vai ter vai ser 3, 4, que vai bater lá o mesmo da renda fixa que a gente viu agora há pouco. Então, isso não vai mudar a tua vida, entende? É justamente por isso, não com base em paixonite, não com base em, ah, o fulano chegou no bilhão fazendo isso, eu não tô nem aí pra quem teve resultado fazendo isso ou não, porque eu tenho que saber quanto tempo levou. Será que tem uma forma mais inteligente, mais eficiente de eu fazer isso? Tem. Então, eu não fico me apaixonando por uma coisa só porque alguém conseguiu fazer de um determinado jeito. Eu quero saber o melhor pra mim. e é por isso que categoricamente, por mais que eu sei que vai ter gente querendo me apedrejar, eu não foco, nem olho dividendos pra investir em ações. Por causa desse contexto que eu acabei de apresentar. Por causa desse contexto que eu acabei de apresentar. Já desmistificamos duas coisas famosas por aí. Investimento em títulos com juros semestrais e ações de dividendos. Já te expliquei por que eu não sigo esse caminho, tá? Terceiro caminho que a gente pode querer seguir basicamente é o quê? Investimento em imóveis ou fundos imobiliários, tá? Os imóveis, eles são conhecidos por proporcionar ganho de renda. Por quê? Qual é a lógica do imóvel? Eu compro imóvel, coloco imóvel pra alugar. Só que, o que acontece? Surgiram os fundos imobiliários nos últimos anos. Na verdade, se popularizaram nos últimos anos os fundos imobiliários e isso atraiu muito a atenção de muita gente, tá? Que consegue investir em dezenas de imóveis com 100, 500, mil reais, consegue estar investindo em dezenas de imóveis, tá? E, com esse dinheiro, não precisa investir um caminhão de dinheiro, não precisa pegar um financiamento pra comprar um imóvel, consegue ter uma renda que vem, que pinga na conta todo mês dizendo que tem imposto de renda. Olha que legal! Isso atrai muito a atenção e é bom investir nisso. Na minha visão é bom, tanto que tá dentro da minha carteira de investimentos, da minha MAGAR, que é a carteira de um investidor sempre em alta. Só que, focar somente nisso também não é uma boa alternativa. Por quê? A gente pode pensar assim, poxa, Vinícius, tem um rendimento ali que o fundo imobiliário paga, é um rendimento bom e realmente é um rendimento legal, né? Porque é cerca de 6% ao ano isento da imposta de renda, não precisa pagar imposto de renda. Então, na média, os fundos imobiliários rendem isso, 6% ao ano. E, poxa, esse é um rendimento legal se eu for comparar com a renda fixa, se eu for comparar com a poupança, se eu for comparar até com a média dos dividendos, das ações, é um rendimento legal. E aí a gente pensa, poxa, tem esse 6%, mais tudo que os imóveis valorizam, caraca, perfeito, vale muito a pena isso. E aí, olhando com essa visão mais superficial, muita gente opta por investir com foco em viver de renda, focando somente em fundos imobiliários. Só que, eu preciso te falar uma coisa, talvez tenham ter contado, talvez você acredite que o rendimento, a valorização dos preços dos imóveis, é gigantesca com o passar do tempo, mas a grande verdade é que não é. Vinícius, me fala mais sobre isso aí, porque todo mundo fala que imóveis é a melhor coisa, que valoriza muito, que é muito seguro, etc e tal, imóveis caem de preço, sabia? Ó, vou parar de falar e vou te mostrar, tá bom? O que que eu vou te mostrar aqui? O que que está aparecendo na tela? Olha só, um artigo, qual é a valorização dos imóveis no Brasil? Uma análise feita pelo índice Fipsap, que é um índice muito conhecido, tá? Para a gente aferir, é tudo ligado ao setor imobiliário. Então, o que que a gente consegue perceber? Ó, deixa eu ver aqui embaixo, olha só, o que que eles fizeram aqui, o que que esse estudo fez? Basicamente, ele pegou esse índice Fipsap, o que que é o índice Fipsap? Vamos voltar aqui, ó, o índice Fipsap, ó, para explicar o passado, a gente precisa de dados históricos, ó, a série histórica de preços de imóveis, mais antiga do Brasil, é o índice Fipsap. Então, o que que é esse tal de índice Fipsap? O histórico do preço dos imóveis no Brasil, e a mais antiga que a gente tem, tá? E aí, o que acontece? Eles pegaram esse índice Fipsap, que é o quê? O quanto sobe ou cai o preço dos imóveis com o passar do tempo, e eles corrigiram por esse tal de IPCA, por esse tal de, essa tal de inflação. O que que é IPCA? Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O que que significa isso? É o índice oficial de inflação no Brasil. Basicamente, ele mede quanto que aumenta os preços de tudo que a gente consome no dia a dia, de tudo que a gente compra. Alimentação, educação, serviços em geral, combustível, etc e tal. O IBGE pega no dia 21 de cada mês e ele vai às ruas, ele já tem uma lista, uma lista de itens que famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos que moram nas principais regiões metropolitanas do país, consomem. Ele pega essa lista e ele vai pra buscar quanto que tá o preço hoje do feijão, do arroz, da farinha, da gasolina, etc e tal. E ele pesquisa isso nas maiores regiões metropolitanas do país. E assim ele consegue medir por meio desse IPCA quanto que aumentou ou diminuiu o preço das coisas no Brasil inteiro. Então, o que eles fizeram aqui? Eles buscaram identificar qual é a valorização dos imóveis com o passar do tempo. Acima da inflação. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que você foi lá e investiu R$100 e aí a inflação foi de 10% no ano. O que isso significa? Que no início de um ano você comprava uma sacola de compras no mercado com R$100. No início do outro ano você compra a mesma sacola com R$110. Então, ele quer saber quanto que foi a rentabilidade acima da inflação de cada ano. E aqui foi essa pesquisa, esse estudo que eles fizeram. De 79 até aqui 2014. E o que que eles enxergaram? Olha só. O resultado da valorização real, o que é valorização real? O que é rendimento real? É a rentabilidade que eu tenho acima da inflação. Não adianta nada eu ter um rendimento de 20% no ano se a inflação foi 25%. Eu tive um rendimento real de mais ou menos 5% negativo. Perdi dinheiro. Por exemplo, o que aconteceu ano passado com quem investia na poupança. Perdeu dinheiro mesmo investindo. Por quê? Porque a poupança rendeu 2 e pouco, a inflação foi 4,5, perdeu esse dinheiro aqui. Entendeu? Então, o que acontece? Olha só o que que eles identificaram. O resultado da valorização real dos imóveis está no próximo gráfico, neste daqui, tá bom? Ó, partindo se deu um valor base de 100, como se valesse, por exemplo, a média dos imóveis 100 mil reais, por exemplo, em 1979, claro que não era real ainda, mas eles fizeram todos esses ajustes, os imóveis atingiram o valor de 153,38 em junho de 2015. Ó, apenas 53% de valorização em quase 36 anos. Imagina você investir mil reais e ter 500 reais de rendimento 36 anos depois. Será que isso é bom ou isso é ruim? Isso é péssimo! 50% em 36 anos? Poxa, isso é muito pouco. O que significa isso? Olha só. significa 1,23% ao ano de rentabilidade durante os últimos 35 anos. Ele ignorou o último ano ali, 2015, porque estava na metade. Então, quanto que os imóveis têm de rendimento acima da inflação? 1,23% no longo prazo. Para aí, Vinícius, me disseram que os imóveis valorizam pra caramba. Eu sei que disseram. Eu sei. Porque a gente tem uma visão míope só da última década. Quando a gente olha o que aconteceu, por exemplo, com o preço dos imóveis de 2004 até 2013, 2014, a gente vê uma alta muito grande. Agora, se a gente pega e olha o preço dos imóveis em 79, a gente vê que ficou caindo, o preço ficou em queda e caiu pela metade. Olha só. Saindo de 100, chegou em 38. Saindo de 186, chegou em 38. Então, teve ampla queda. Nos momentos de crise, os imóveis caem muito, se desvalorizam muito. os imóveis realmente têm uma desvalorização. Então, sabendo disso, sabendo que o imóvel não é todo esse bambambam de segurança, o imóvel no longo prazo, com o passar do tempo, não em períodos de tempos específicos, ele tem um rendimento muito pequeno com o passar do tempo, é justamente por isso que eu também não vejo como uma excelente alternativa eu focar os meus investimentos só em imóveis ou investimentos ligados a imóveis com o objetivo de viver de renda. Por quê? A minha rentabilidade, de novo, não vai ser lá essas coisas. A minha rentabilidade, de novo, não vai ser tão alta quanto poderia ser. Entende? Então é por isso que eu não foco nem em títulos públicos, eu não foco com juros semestrais, nem em ações e dividendos, nem em fundos imobiliários especificamente, nem em fazer um mix entre ações e dividendos e fundos imobiliários. Essa seria a quarta maneira. Nenhuma dessas quatro maneiras mais populares, mais conhecidas, eu uso para investir. Por quê? Porque na minha visão não faz sentido. Por quê? Porque a rentabilidade simplesmente não é atrativa. Não joga a meu favor. E se eu não tenho a melhor rentabilidade que eu poderia ter, basicamente, eu vou ter que acumular um patrimônio muito maior para eu conseguir chegar nesse estágio. Te mostrei quatro alternativas e por que eu não usaria elas. Mas eu quero te dar ainda mais clareza do por que eu não usaria elas. Tem muita gente que fala que, poxa, investir de outras maneiras que não seja com base em ganho de renda é muito arriscado, é muito perigoso. E eu estou te falando aqui sobre rentabilidade, que você pode ter uma rentabilidade maior. Você pode ter uma rentabilidade maior, mas não é só isso. Você pode ter uma segurança maior investindo de uma forma diferente dessas que eu te mostrei agora. Como assim uma segurança maior? Eu quero que você pense comigo agora. O que acontece quando você investe em ações, quando você investe em fundos imobiliários, a gente passa por um momento de crise no país? Se a gente está passando por um momento de crise no país, a maioria das empresas, elas passam a vender menos, elas passam a lucrar menos. Se elas lucram menos, elas vão distribuir menos dividendos para os seus acionistas. Então, imagina você lá, você contando que vai receber, exemplo, tá? 10 mil reais de dividendos naquele mês. E aí, os seus dividendos começam a cair, porque o lucro da empresa começa a cair, das empresas em geral da tua carteira. e aí, você recebe 6 mil. Com que dinheiro você vai pagar esses 4 mil de diferença? É o teu custo de vida, você estava contando com 10. Só que a empresa está lucrando menos, está no momento de uma crise, as crises duram geralmente 5, 6, 7 anos. E aí, você vai ficar 5, 6, 7 anos recebendo 40% a menos, porque a empresa está lucrando 40% a menos, entende? O risco disso? Você contar com uma determinada renda que ela pode não vir, por quê? Porque teve uma crise. Se a gente for parar para olhar, dá uma olhada só, uma empresa, por exemplo, que é muito conhecida como boa pagadora de dividendos. Olha o que aconteceu com a última crise. Que empresa é essa? Banco do Brasil, tá? Olha o que aconteceu na última crise, até ali, se a gente for olhar até 2013, o Banco do Brasil, ele estava lucrando anualmente na casa de 15 a 16 bilhões ao ano. Se a gente for olhar, aqui 2014 já teve um impacto, abaixou para 12. Aí 2015 subiu um pouquinho. 2016, 2017 chegou um patamar aqui que antes lucrava 16 bilhões. No meio da crise, no auge da crise, na verdade, passou a lucrar 8 bilhões. Ou seja, o lucro da empresa caiu pela metade. Com isso, dá uma olhada aqui, proventos, na linha verde. aqui a gente consegue ver os proventos. Aqui, em 2014, estava sendo pago 7 bilhões de proventos. Olha quanto que foi pago de... O que são proventos? Proventos são dividendos, são juros sobre capital próprio, são proventos... Existem várias maneiras de uma empresa distribuir parte dos lucros para os acionistas. Isso são proventos, todas essas maneiras. A maneira mais conhecida é dividendos, mas tem outras maneiras, bonificação, juros sobre capital próprio, etc. Então, imagina que aqui você contava com 7 bilhões que era distribuído para os acionistas. Aqui, quanto que foi distribuído? 3. Então, menos da metade começou a ser distribuído. Depois aumentou, depois caiu. Entende? Como isso aqui é volátil. E como isso aqui é volátil, você não consegue ter previsibilidade. Por isso que é perigoso, é arriscado você contar com essa maneira que é a mais conservadora de se investir em ações para conseguir viver de renda um dia. Entende? Com os fundos imobiliários acontece a mesma coisa. Em momentos de crise na economia, os fundos imobiliários têm vários imóveis. Algumas empresas enxugam. Então, algumas empresas rescindem o contrato. Quando uma empresa rescinde o contrato com o fundo imobiliário, ele fica com aquele imóvel vago. Está no momento de crise. Pouca gente está querendo alugar mais imóveis para expandir mais a empresa. Geralmente, está todo mundo enxugando. E assim, como tem alguns imóveis vagos ali nos fundos imobiliários que você investe, o que acontece? Você passa a receber um rendimento menor. Então, você não estava contando com isso. Igual ao cenário dos dividendos. Por isso que eu considero verdadeiramente perigoso contar com isso para viver de renda. Contar só com ações de dividendos. Contar só com os dividendos, os proventos que vêm desses fundos imobiliários. Só queria até dar mais essa ênfase, mais essa clareza, porque a maneira com que a maioria das pessoas considera a melhor, a mais ideal, a mais segura, na minha visão, humildemente, é a mais frágil. Por quê? Porque a gente olha só os louros. A gente não olha o cenário total. É muito normal a gente ver isso na internet, infelizmente. A gente vê opiniões com base em momentos favoráveis para quem está emitindo opinião. Mas eu estou te mostrando o quê? Momentos de crescimento e momentos de crise. Porque isso é totalmente natural. Crises são naturais. acontece a cada cinco anos. A gente tem que estar preparado para qualquer cenário. Não tem como dizer crise? Espera aí. Agora eu não estou bem preparado. Não vem agora. Acontece. É normal. É do capitalismo mesmo. Entende? Então você tem que estar preparado para os momentos positivos e negativos. E fazer com que você tenha resultado positivo independente do cenário positivo ou negativo. Tá bom, Vinícius, mas como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo fazer isso? simplesmente se você usar a forma que eu considero a mais eficiente. Que forma é essa? A MAGAR. O que é MAGAR? MAGAR é a carteira de investimentos de um investidor sempre em alta. O que que significa? No que que se baseia essa MAGAR? E por que que ela é tão boa e na minha visão a melhor alternativa para quem quer investir, multiplicar o seu dinheiro com o passar do tempo e inclusive viver do rendimento dos seus investimentos um dia? porque com a MAGAR com essa combinação de investimentos você vai estar investindo em cinco tipos de investimentos diferentes e independente do cenário se é de crescimento ou de crise você sempre tem investimento se valorizando dentro dessa carteira. Sempre tem independente do cenário. E assim esse investimento que está se valorizando com o passar do tempo você vai pegando esse lucro e investindo onde está desvalorizando. Por quê? Porque eu acabei de te explicar que a nossa economia dentro do capitalismo é assim. Como que funciona? Tudo funciona em ciclos. Tem um momento de crescimento e um momento de crise. Crescimento e crise. O que está subindo hoje vai cair amanhã. O que está caindo hoje vai subir amanhã daqui a alguns meses daqui a alguns anos. Então se eu estou periodicamente consistentemente vendendo aquilo que está subindo eu estou colocando lucro no bolso. Só que eu vou gastar? Não porque eu tenho um propósito eu tenho um objetivo bem definido para esse dinheiro. Estou construindo patrimônio vou pegar e vou comprar o que está mais barato que está em queda que está em promoção. Para quando esse parar de cair começar a subir eu conseguir vender mais e ter mais lucro e eu faço isso sucessivamente. Tá, Vinícius mas isso é bom mesmo? Sim. Tá, Vinícius me prova. Prova. Vamos lá. Cala do meu computador. De novo. Vamos lá. O que eu estou te mostrando aqui? Meu Deus quanto número Vinícius vamos lá deixa eu te explicar ó aqui nessas colunas eu peguei qual foi a rentabilidade das ações medidas pelo índice Bovespa aquele índice das maiores empresas da bolsa que eu te mostrei que era a linha azul do gráfico que eu te mostrei agora há pouco tá então eu peguei o quanto rendeu qual foi a valorização ou desvalorização dessas ações entre 2003 e 2015 peguei também já vou te explicar o porquê esse período tá peguei também qual foi a valorização ou a desvalorização do dólar por que do dólar entre 2003 e 2015 porque o dólar ele é um investimento que se comporta de maneira oposta às ações no longo prazo sempre que as ações caem o dólar sobe sempre que as ações sobem o dólar cai no longo prazo tá no curto prazo pode acontecer no intervalo de tempo específico dias semanas meses pode acontecer dos dois subirem juntos os dois caírem juntos nunca havia acontecer na história tá mas pode acontecer esses movimentos mas no longo prazo eles se comportam de maneiras opostas tá e é um investimento que faz parte tá dentro da magar e peguei também a rentabilidade do ouro tá entre 2003 e 2015 por que que eu peguei nesse período de tempo entre 2003 e 2015 por causa de um simples fato deixa eu te mostrar agora na tela do computador aqui outra coisa aqui ó quando a gente vai analisar o que que tá aparecendo aqui pra ti tá aparecendo aqui o índice Bovespa é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras quando a gente vai fazer uma análise de alguma coisa que se refere a investimentos a gente tem que analisar um momento de alta pro investimento em um momento de queda porque a gente pode ver ó que todos os investimentos inclusive as ações se comportam em ciclos tá ciclo de alta ciclo de queda aqui foi uma queda de 65% ciclo de alta ciclo de queda aqui foi uma queda de 60% também ciclo de alta ciclo de queda aqui foi uma queda de quase 60% alta queda alta queda tá bom Vinícius mas essas altas e quedas são sempre pra cima não é interessante eu comprar e esperar pode fazer isso funciona também agora é muito menos eficiente do que se você lucrar aqui na alta e também na queda esse é o propósito do método investidor sempre em alta então quando eu vou analisar qualquer metodologia de investimento qualquer coisa eu preciso olhar um ciclo de alta e queda eu não posso olhar só pra alta não posso olhar só pra queda tem que ser alta e queda e qual foi o último ciclo de alta e de queda que a gente teve ciclo completo entre 2003 2003 até 2008 foi o ciclo de alta e 2008 até o fim de 2015 foi o ciclo de queda então aí eu tenho um estudo que é válido que faz sentido que não é enviesado que não é simplesmente um estudo manipulado pra me fazer ter uma opinião específica porque eu tô pegando um momento de alta e de queda pra um investimento consequentemente pro dólar por exemplo vai ser um momento de queda depois um momento de alta e o ouro ele tem uma função bem específica que ele é um investimento que se valoriza muito em momentos de crises internacionais tá bom? beleza sabendo disso peguei esses três investimentos dentro de uma carteira do investidor sempre em alta ainda tem fundos imobiliários e títulos públicos tá? o fato é que eu poderia colocar esses investimentos pra te mostrar aqui também mas eu quero te mostrar mais o que aconteceria se você focasse numa forma até bem mais simples de investir aqui você teria um potencial maior uma segurança maior mas eu não quero te mostrar isso eu quero te mostrar uma forma bem mais simples de investir imagina que você ao invés de investir só em ações e dividendos que você for lá investir só em fundos imobiliários só em títulos públicos ou no mix desse negócio aí você focasse em investir em ações dólar e ouro e passasse por um momento de alta e um momento de queda das ações por um ciclo de mercado completo que basicamente é um momento de alta seguido de um momento de queda tá? olha só eu montei quatro carteiras de investimento aqui quatro carteiras de investimento cada uma com um peso cada uma com um peso específico de ações dólar e ouro tá? em todas as possibilidades você teria um lucro aqui tá a rentabilidade final ó 290 315 318 316 um lucro maior do que se investisse somente em ações um lucro maior do que se investisse somente em ações e se você investisse somente em ações você teria momentos por exemplo de queda de 41% 15% 18% 13% enquanto se você pegasse uma alternativa aqui mais conservadora de uma carteira de um investidor sempre em alta você teria uma queda de no máximo em um ano específico de 8% e teria ainda assim uma rentabilidade maior do que a rentabilidade somente das ações se você combinasse esses investimentos que te fazem estar sempre em alta ou seja ter dentro da sua carteira sempre pelo menos um investimento se valorizando dois investimentos se valorizando para que você consiga colher parte desse lucro ir lá e comprar investimentos mais baratos em promoção e assim conquistar uma rentabilidade maior do que investimento somente em ações com muito menos risco olha só nesse ano que as ações caíram 40% você teria uma queda em um ano específico de 5% 5% e com essa queda de 5% aqui no outro ano você já teve 34% de alta já recuperou no ano anterior você teve 20% de alta ou seja essa oscilação de curto prazo aqui não te atrapalha em absolutamente nada é por isso que na minha concepção é por isso que na minha visão investindo dessa maneira aqui não precisa nem ser uma garra completa combinando ações dólar e ouro você consegue simplesmente ter maior rentabilidade em todos os casos correndo muito menos risco tendo muito menos oscilação muito menos variação nos seus investimentos se você pegar a carteira aqui que rende mais de todas elas que rendeu mais nesse período você teria um lucro de 33,85% a mais do que investindo somente em ações e um risco 43% quase 44% menor como que é medido esse risco? pela volatilidade você teria uma volatilidade uma oscilação de preço muito menor do que se investisse somente em ações e teria um lucro 33,85% maior mais rentabilidade menos risco menos oscilação é por isso que com tranquilidade eu te digo que a forma que eu considero a mais eficiente para qualquer pessoa absolutamente qualquer pessoa que quer ter rentabilidade quer investir na bolsa com um foco de pelo menos 5 anos de investimento pode ser mais quanto mais melhor mas pelo menos 5 anos de investimento quer investir na bolsa quer potencializar sua rentabilidade preza por clareza por tranquilidade por segurança ao investir consegue render mais ter mais tranquilidade rendendo mais você precisa de um patrimônio menor para conseguir viver de renda entende? e assim você consegue render mais sem se arriscar mais por que que isso funciona? como é que esse tipo de resultado é possível? simples quando você combina esses investimentos de forma estratégica você não fica com todos os seus investimentos em queda no momento que a bolsa está em queda você sempre tem investimentos em alta e quando você sabe retroalimentar essa máquina você consegue te blindar das quedas sempre tem investimentos em alta e como você não perde dinheiro no longo prazo o que acontece? você pega o que subiu compra mais o que caiu daqui a pouco o que está caindo volta a subir você vai pegar o que você comprou baratíssimo vai vender bem mais caro vai retroalimentando essa máquina assim você aumenta sua rentabilidade diminui seu risco consegue render mais com mais segurança e se você lucra mais você precisa de um patrimônio muito menor para conseguir viver da renda dos seus investimentos então sem sombra de dúvidas não com base em opinião com base em dados em fatos amagar a carteira do investidor sempre em alta na minha concepção é a melhor maneira de você investir para atingir qualquer objetivo seja um objetivo para daqui 5 anos 7 anos comprar uma casa viajar fazer uma viagem que você quer ter uma estabilidade financeira que talvez você não tenha hoje como gostaria para você conseguir morar em outro estado outra cidade outro país para conseguir fazer uma faculdade que você queira não sei para você fazer o que você quiser se for um objetivo que você tenha que ele possa aguardar pelo menos 5 anos como atingir a sua independência financeira viver da renda dos seus investimentos esse na minha visão é o melhor caminho com base em números em dados e aí você vai focar onde? o foco não está no ganho de renda nos dividendos tá e você pode estar se perguntando agora Vinícius como é que eu faço para eu pegar esse dinheiro e bancar o meu custo devido? muito simples o que você faz? ó você conseguiu ver a estabilidade que é a carteira do investidor sempre em alta um aninho ou outro ali vai ter uma rentabilidade negativa pode ter que no outro ano já vai ser reposta porque você está retroalimentando isso é oscilação de curto prazo você não está focando em ter resultado em um ano na bolsa você está focando em pelo menos cinco anos de investimento então tendo esse foco super tranquilo o que você faz? você pega você vai lá e tá investindo chegou no fim do ano você saca o valor que vai precisar usar no ano seguinte beleza sacou o valor que você vai precisar no ano seguinte você coloca numa alternativa de investimento ultraconservadora tesouro selic um fundo DI do tipo simples com taxa zero por exemplo super conservador e aí você vai sacando mensalmente pra usar esse valor com o passar do ano com o passar do tempo seu dinheiro vai se valorizando no fim do outro ano você repete o processo todo fim de ano você saca uma quantidade de dinheiro que vai precisar pro ano seguinte coloca no investimento ultraconservador vai sacando mensalmente usa aquele dinheiro chegou no fim do ano repete o processo basicamente isso simples simples como andar pra frente certo gente se você realmente curtiu esse vídeo se esse conteúdo te ajudou poxa brilhou assim a tua mente você aprendeu coisas que não sabia aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei um coraçãozinho aperta aí porque as redes sociais divulgam esse vídeo pra mais pessoas e assim a gente consegue ajudar mais gente tá aproveita e você também pode fazer esse trabalho compartilha com seus amigos compartilha com grupos do whatsapp com todo mundo que você sabe que quer viver do rendimento dos seus investimentos um dia e eu sei que não é pouca gente só não deixe essa mensagem morrer aqui tá bom aproveita e faz o seguinte ó aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link pra jornada sempre em alta 2021 um evento 100% online 100% gratuito que vai rolar dia 22 ao dia 28 de março onde eu vou mostrar o passo a passo pra você também conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa de valores sem precisar acompanhar notícias saber sobre gráficos fazer day trade nem nada da especulação do curto prazo nada disso método comprovado no longo prazo online e gratuito aperta nesse link que tá ou aqui embaixo ou tá na descrição do vídeo ou tá nos comentários ou tá no link lá no meu instagram que é arroba marinovinicius tá lá no meu perfil vai lá e te inscreve só não perde se você realmente quer tá sempre em alta a partir de 2021 a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais tchau tchau tchau